A ação se repetiu em toda Belém e municípios do Pará e fez parte da parada nacional do movimento que mobiliza mães, biológicas ou não, para orarem por seus filhos, chamado Desperta Débora. A tarefa é simples, porém eficiente, tendo como principal ferramenta a oração. E se essa atitude espiritual tem efeito na vida das pessoas, olha só a experiência do Pedro, que é semelhante a de tantas pessoas que passaram por essas avenidas. Olha, eu só chego tarde aqui, 10, 10 e pouco. Foi Deus que mandou eu vencer. Receber esse milagre. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto